E quem se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e ainda não pagou a taxa, tem até hoje para fazer o pagamento de R$ 85,00. A inscrição só é efetivada após o pagamento, que deve ser feito respeitando os horários de compensação bancária. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram. Desse total, mais de R$ 2,7 milhões não precisam pagar a taxa. Para quem precisa, o pagamento pode ser via boleto ou PIX, disponíveis na página do participante, no endereço que aparece na tarja. Os candidatos do Rio Grande do Sul têm isenção e podem se inscrever até a sexta-feira. O Exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e ao longo de mais de duas décadas de existência. O Enem também se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, e de iniciativas como o ProUni, Programa Universidade para Todos. Os resultados da prova são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.